Star Wars Battlefront e agora no modo Missões, que dá pra jogar The Together, Abe Pita. Você pode jogar, aqui é o modo Survive, que é o único que tá liberado. Tá liberado ainda desse modo aqui. Cadê? Você só pode jogar aqui também Tatooine. E dá pra jogar ou sozinho, ou com os amigos no mesmo computador, ou com os amigos separados. Então vamos jogar aqui que os amigos vão ter tema dividida. E a gente agora tem que fazer o que? A gente tem que supervivente Tatooine. Aqui ó, vou botar After a Darn Escape from the Gany, The Major Force Be With You. Então quer dizer o que? A Força Estrela é com você. Tudo isso que tá escrito quer dizer isso? Entendi. A Força Estrela é com você por quê? Porque deu uma merda, deu ruim. Deu ruim no Tatooine. E você ficou isolado lá no cânion de Tatooine. Cidade de Tatoo. Cidade de Tatoo. Então vai vir um resgate. Você tem que sobreviver um resgate fazendo o que? Enfrontando ondas de inimigos. Sim. Waves, Ordem. Quem é Rodrigo Brasil 16? Eu? Faz tempo que eu não jogava com a tela dividida qualquer. Olha, o Negão tava dormindo na terra, medico, ó. Tava dormindo. Aí explodiu, acordou ele. Aí a medica acordou ele, a brincadeira. Tudo dormindo no chão. Ah, é. Aí começou a treta e ele falou assim, Mano, quem me acordou nessa porra? Aí ele vai tirar satisfação com quem acordou ele. Que é, os caras do cariteiro, deixaram o caro de poteca-car. Deixaram morreram. Agora vai. Aí agora... Eu sou de baixo que eu sou player 2. Eu sou de cima. O Capitão Peixe mandou nós atacar todo mundo. Não, nós mandou a gente defender, né, velho? Ah, é. Mandou a gente segurar a onda. Porque... Eu vou seguir você. Tá, eu sou o Rodrigo Brasil. Eu sou o Rodrigão. Vai. A gente então aqui é o modo Wave, ali tá dizendo em cima da tela. Eu tenho dois corações, quer dizer que eu amo duas pessoas nesse jogo. Cadê dois nossos corações? Ah... Também amo duas. Aí ó, tá vindo lá. Tá vindo lá, Rodrigo. Lá. Aonde? Olha pra onde tá rolando tiro, ó. Tô vendo não. Ah, olha onde tô vendo. Vai mano. Batei, batei. Carrega essa arma aí, pô. Onde você tá atirando, velho? Tá indo pra baixo. Vamos lá. Ó, a primeira onda acabou, então... Já foi pro saco. Já acabou, ela foi pro saco. Então daqui a pouco vai começar a segunda Wave. Que aí já são mais personagens, são seis. Tá? São seis cada... São seis Waves. É verdade. Duas de seis agora. E agora são cinco inimigos que vão chegar de novo. Na esquerda mostra quem que é inimigo, tá vendo? Ótimo, mostra. Apareceu lá no azulzinho, tá vendo? Tipo um holograma. Eu não sei... Tão soldado com as metrões ameliaszuna. Você dá onde tá vendo... Ah, ó... Tem uns bagulho ali, ó. Ó lá. Cabeça uma via, ó. Pra lá embaixo. Pra lá embaixo no Canyon. Tô indo, pra lá embaixo. Matou alguém, Rodrigo? Não precisa fazer nada não. Não, mais ou menos. Tá com... Deixa que eu jogo sozinho, tá? Não tá... Tô vendo ninguém. Soltei o foguete. Soltei o foguete. Ali, ó. Ô, caralho, mata. Então, mata que eu me peguei. É o chefeu com a rolinha. É o vermelhinho, é o vermelhinho. Pegou nossa granada. Nossa, a granada ali. Oi, ó. Você viu o vice? Não vi. Você precisa apertar mais de um e pegou nossa granada. Tô ligado. Mas não usei ainda, não. Tô sem esse maluco aqui, chefe. Aqui é chefinho, é o vermelhinho. É o cabeça na esquerda. Ó, na esquerda, a moça aqui que vai aparecer. Que que é o problema, ó. Então, ó, cara, esse jogo tá sensacional. Esse modo aqui você pode jogar com algum amigo que tiver em casa. Você pode jogar esse modo também. Você pode jogar online. Ou, o mais legal, você pode jogar esse modo aqui no Share Play. Tá, o que que é o Share Play, galera? É aquele modo que, por exemplo, se o teu amigo não tiver o jogo, você pode abrir o jogo no console dele. Ó, Rodrigo, o que que tá vindo agora? Ó, tô pegando um negócio aqui, ó. Tô com o X, ó. Peguei aí. Defende o pod, mano. Tem que defender a navezinha. Ixi, olha aqui. Pois é. Pega a azul. Agora é a hora do meu granada, velho. Andei. Tá aqui a granada, ó. Então, você pode pegar. Vamos supor que eu tenho o jogo e o Rodrigo não tem o jogo. Ó, menino do Share Play, chama o Rodrigo pra jogar e você joga na tua casa como se você estivesse enrolado. Mas tem que ter uma internet boa, não tem, ó. Tem que ter uma internet muito boa. Mas a internet, internet de miseria aí no Brasil não vai poder, não. Não tem nada. Ó. E eu testei alguns jogos com algumas pessoas, funfô. Vai morrer, vamos morrer. Caralho. Caralho, que da hora, mano. Aí, por isso, eu odeio ele. Bata o Metal Gear, bata o Metal Gear, vai. Ajuda, me ajuda, me ajuda. Morreu, morreu, morreu. Consegui cagar, olha lá, segue. Ô, louco, meu amor. Cara, eu achei o detalhe das armas muito bem feito. Cara, é muito bom. A iluminação do jogo, a iluminação do jogo do sol, onde vai sol com sombra, com tudo. Falei, essa aqui que faz o Battlefield, sempre foi o bom iluminação. Muito bom. Brinca a serviço, eles usam, acho que é a Fransbyte, a última. É, os inimigos na esquerda lá, tá vendo o soldado lá? E agora vem o Sniper, hein? Exatamente. Agora vem o Sniper. Olha os itens aqui, ó, peguei. Bazuca. A gente pode destacar, ó, Power Up. Então, os dois, só a gente joga ali em cima. Pega ali. Olha lá. Voltei. Olha como não tem, viu? Ficar dentro, tem que ficar dentro. Ó, bazuca. Bazuca? Eu não sei a bazuca, não. Porra, regaça, velho. Regaça, mas... Negócio de trocar de carregar, é interessante. Se é o melhor lugar, já que carrega, só que vagão. Esse cara aqui é foda. Vem, Rô, vem, Rô. Vem aqui dentro, fica aqui dentro, velho. Chefão, mano, chefão. Fica aqui dentro, fica aqui dentro, mano. Matei, matei, matei. Olha que eu tô dentro do campo de força aqui, ó. Onde? Olha, eu vim pra trás, vim pra trás, vim pra trás. Olha, eu dou porrada nele, você viu que eu dei na nuca, né, mano? Caralho, que da hora. Viu que eu dei na nuca. É legal que a gente não pode atirar também, entendeu? Nossa, ele fica aqui preso, ó. Oh, interessante. Tá vendo? Tá todo mundo na proteção. Tá todo mundo, não pode matar. Ó, é o chefe, é o chefe. Morreu, quarta wave. Sua, se eu for lá pegar aquele itemzinho lá, aquele raiozinho lá, ó. E viu, nós matamos, falta só duas, hein, concentração. Só duas, mas tá achando que a última vai... Ó, peguei aqui uma charge aqui, wave 5. Aqui, ó, o escudo fica, cara. O escudo fica aqui, ó. O escudo é uma bola, né? Tô dando ele, ó. Vou voltar pro escudo. Ó, chegaram, chegaram. Volta, 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 volta. Chegaram, chegaram, chegaam. Ele não consegue entrar, mano. Fica aí, fica aí. Tô com o reverendo, nem dá. Acabou? Acabou, dá onde, dá onde, dá onde? Eita, caralho, aqui em cima do Ivo. Onde? Porra, atrás da gente, mano. Onde? Matei já. Cadê, caralho? Nossa, foi um da cima ainda, não é? Aqui. Tá voando, mano. Malo, tá vindo bicho aqui. E aí, caralho, olha o bicho que morra do malo. Basa. Isso, joga no jetpack dele. Atira o jetpack que ele explode. Ai, mano, você tá vendo as coisas. Até de cedo, até de você, mano. Aqui, bateu aqui embaixo. Matei uma das emoções. Beleza, foi, foi, foi. Conseguimos. É agora, hein? Conseguimos. Concentração. Mas tem que finalizar. Tá chegando a ver um bicho louco agora, hein? Tá mostrando na esquerda ali o que mais importante tiver. Vamos ver quem vai ver. A gente tem que ir lá pegar o iPod. Vamos então, iPod. Olha lá, me segue aqui, me segue aqui. Olha lá, prepare for next way. Aí, aí, aí. Senta um pouco os metros, mano. Mas vai, vai dar ruim. Quanto bicho vão ser aí, mano? Cadê, mano? Vamos ficar juntos, hein, mano? Vamos, vem, vem, vem. Aqui, aqui, volta, 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 volta. Toma aí. Olha lá, a gente vai pegar o meu... Aí, batão. Ah, vamos lá, vamos lá no bagulho. A gente tem que ter bagulho, velho. Aonde é o bagulho, velho? Não segue aqui, não segue aqui que sai ser feliz. Eles estão tirando inimigo. Eu quero ir atrás de você, cara. Não, mas vai vir, vai vir, porque a gente tem que ir lá, velho. Aonde? Tá vindo o bode lá, tá vindo, tá vindo tudo lá. Tá todo mundo lá, velho. A gente tem que ir lá no bagulho, a gente tem que ir aqui, aqui, ó. Aqui, vem aqui que vira, ó. A gente tem que proteger aqui o bagulho pra chegar o reingate. Aí? É, aqui, ó. Olha aí. Vai dar aqui, a gente... Ih, mano! Isso aqui é do escudo. Isso aqui é do bolador. É, hein. É, quebrou o escudo, quebrou o escudo, quebrou o escudo. Mata, mata, mata. Eita, caralho! Olha aí, olha aí! Eu não peguei o tempo da recarga ainda, saco? Eu peguei já, peguei. Interessante. Você sempre queima a mão, velho. Sim, interessante. Ó, só red shot, só red shot, só red shot. Eita. Ah, mano, agora eu vi a marquinha, agora eu vi a marquinha. E olha a marquinha? Olha a marquinha. Ó, tá bem blindado, hein? Não tem a ter. Tá blindado, hein? Eita, cacete. Nossa, eu não consegui nada. Não sei agora, vai, 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 vai. Ah, eu tenho uma maçuca, peraí. Ali vai doido. Ó, moleque, boa. Deixa eu mostrar aqui. Cadê, cadê, cadê? Ó, só, 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 só. Você foi que serve, velho. Eita, acho que eu pulei meu. Morri, Rodrigo. Você morreu? Morri, velho. Não, na última mão, não, cara. Eu vou cair no peso-pins aqui, ó. Não, não faz problema, não. Vou gastar uma vida, vou gastar uma vida aqui. Vai, que é o último. Coraçãozinho é a vida, coraçãozinho é a vida. Eu gastei uma, entendeu? Vou matar ele. Onde é que você tá, velho? Eu me adorei, o coração é muito burro, mano. Peraí. Eu vou morrer. Como é que eu vejo um amiguinho no mapa, velho? Você fica cansado. Eu morro, mano. Morreu. Conseguimos. Consegui, eu tô te querendo. Eu tô te querendo com você. Aê, moleque. Tá aí, sim. Rodrigo brasileiro. Rodrigo pelo lobo. Mandando ver, ó. Ah, eu gostei, caralho. Você acha que vão ser 15 waves, né, o outro modo. Depois o hardware vai ficando mais difícil. Depois tem o master completo, é o master de dificult. Eu gosto do jogo, desse monte de bobeira. Porque às vezes você não gosta de um modo, você gosta do outro. Do jeito, vai ter um monte de mod. A gente tá de bobeira. Tá, você é um time. Vamos passar o modo wave todo e tal. É isso que você vai jogar o wave. Você quer jogar aquele mata-mata. Canso de morrer no online. Joga com os amiguinhos, sem matar os computadores. Eu acho que esse modo só dá pra jogar com outro amigo. Acho que dá pra jogar com outro. Não, não. Já sozinho também. Não, não. Eu digo de máximo de amigo. É, só doé. Eu acho que dá pra jogar dois dupla. A gente já pega o jogo, já dá aquela treinada, pratica com o amigo. E, mano, Star Wars Battlefront. Repetá. Repetáculo. Espero que vocês tenham gostado, gente, desses três vídeos aí. Dessa beta que tá rolando aí até o dia 12. E já já vai ter todo mundo nesse jogo. E já já vai ter todo mundo aí. É isso aí, gente. Até os próximos vídeos. Rodriguinho, valeu, meu querido. Tamo junto. É nóis, Nativate. É nóis. Eu quero pegar o Nativate agora, velho. Eu quero pegar o Nativate também. Quer jogar com ele. Então que vamos. Valeu, galera. Fui. Eu quero pegar o Nativate. Play Station. Product not yet rated.